Alô, alô, YouTube! Dê uma olhada nessas fotos de vários líderes mundiais em diversas épocas diferentes. Tem alguma coisa em comum que vocês notam? Se você chutou essa mulher aqui, você tá certo. É bem provável que mesmo que você não saiba quem é, já tenha visto, pelo menos em foto ou em algum vídeo, passando em algum jornal. Pois é, ela não é uma mulher qualquer não. Então, ela é a Angela Merkel, a chanceler da Alemanha. A Alemanha é um país que vive um sistema parlamentarismo republicano. Ou seja, eles têm parlamentarismo parecido com a Inglaterra e outros países vizinhos, mas não têm uma monarquia. Ou seja, eles têm um chefe do Estado e um chefe do governo, que são ambos eleitos. A Angela Merkel, ela é a chefe de governo da Alemanha. E ela tem estado no poder desde as eleições de 2005, quando muitos de vocês nem eram nascidos. E desde essa época, ela já demonstrava as suas habilidades de conseguir consenso, criando uma coalizão com outros partidos para alcançar a maioria no parlamento. E assim, podendo escolher um chanceler que é o equivalente ao primeiro-ministro em outros países parlamentares. E esse chanceler foi ela. Para mais detalhes de como funciona esse sistema de parlamentarismo, como que eles escolhem esse chanceler, só clica nesse vídeo aqui, que eu falo bem mais específico sobre esse sistema, como funciona. Assim como vários outros vídeos de vários outros sistemas diferentes, que vocês podem olhar. Não se esqueçam também já de se inscrever no canal, clicar naquele sininho de notificação, dar o like, porque canais educativos, como o Plano Piloto, precisam muito da ajuda de vocês para sobreviver aqui no YouTube. Mas enfim, por que essa Angela Merkel é tão importante? Por que eu escolhi falar dela, sendo que tem vários outros vídeos na Europa super importantes também? Bem, para entender um pouquinho melhor sobre ela, vamos voltar no tempo, desde quando ela era mais jovem. Angela Merkel nasceu na Alemanha Ocidental. Naquela época que a Alemanha era dividida pelo lado mais próspero e democrata do oeste, e o lado leste, que era a mais pobre da União Soviética. E desde jovem, ela já se destacava. Ela era muito boa em matemática e em russo, e ela estudou física e chegou a fazer doutorado em química quântica. Mas sua vida mudou completamente quando teve a queda do Muro de Berlim, e os dois lados da Alemanha se unificaram de novo. Merkel, então, a partir daí, entrou na política. E ela foi eleita deputada em 1990, pelo partido União Democrata Cristã, ou chamado também CDU, que era um partido, na época, pró-União da Alemanha, e hoje ele é mais centro-direita, apoiando democracia cristã, conservadorismo liberal e pró-União Europeia. Mas virando deputada, não foi suficiente para Merkel. Pouco tempo depois, ela já foi chamada para trabalhar no Ministério da Mulher, e pouco tempo depois, também foi chamada para trabalhar no Ministério do Meio Ambiente. Aí, alguns anos depois só, ela já havia se tornado o líder do seu partido, o que é algo muito importante em um sistema parlamentarista, porque o líder do partido, normalmente, é aquele escolhido para ser o chanceler, ou o primeiro-ministro, em sistemas de parlamentarismo. Com o país sendo mais rico, a Alemanha também voltou a ser super importante na Europa, especialmente com a criação da União Europeia, sendo a Alemanha um dos que lideraram a implementação da zona do euro, que foi quando alguns países, membros da União Europeia, deixaram de lado a sua moeda local e adotaram o euro. Aí, nessa época, enquanto os países da Europa cada vez se tornavam mais dependentes um do outro, na Alemanha, em 2005, teve eleições, e o resultado ficou bem dividido, tanto que ninguém sabia direito quem que ia conseguir fazer uma aliança, criar uma coligação, formar um governo e se tornar o chanceler. Até que, então, a Angela, usando suas grandes habilidades de negociação, conseguiu criar uma coligação, ganhou a maioria e se tornou a primeira mulher chanceler da Alemanha. No poder, Merkel já conseguiu resolver dois dos maiores problemas econômicos da Alemanha naquela época. Ela cortou vários gastos do governo e conseguiu diminuir o desemprego do país. Com o sucesso na Alemanha, outros países da Europa começaram a já prestar atenção neles, até que, então, veio a crise econômica de 2008. Talvez muitos de vocês lembrem dessa crise. Foi quando a Grécia, que pertencia à zona do euro, estava com muitos problemas financeiros, quase que literalmente quebrando e cada vez caindo mais para o buraco. Como a economia da Europa é muito interligada, a Grécia estava começando a levar outros países junto com ela para o buraco, fazendo o euro perder muito valor. Foi aí que a Alemanha, que até então estava sendo um exemplo de boa economia, veio tentar resgatar e salvar o euro. Merkel fez uma proposta muito ousada para tentar salvar a Grécia. Ela pediu para eles cortarem muito dos gastos do governo e, em retorno, eles iam receber um grande empréstimo para poder ajudar a Grécia a pagar as contas. Essa proposta foi muito impopular na época e Merkel foi bem criticada, especialmente na Grécia, falando principalmente que a proposta era muito severa, mas a chanceler alemã estava determinada em salvar o euro e, assim, salvar a Europa. Foi aí que, mais uma vez, ela mostrou as suas habilidades de conseguir um consenso. A Merkel convenceu todos os outros países da zona do euro apoiar essa proposta dela, unificando o euro e fortalecendo ainda mais o poder e o papel de Merkel na Europa, que muitos alemães começaram a chamar de Muti, que significa mãe, e ela até ganhou seu próprio emoji. Com um grande sucesso, não foi tão difícil ela conseguir um quarto turno, mas aí que as coisas começaram a complicar um pouco para ela. Em 2015 começou uma grande crise humanitária, aquela crise dos refugiados, quando mais de um milhão de pessoas fugiram de conflitos da África e do Oriente Médio e estavam tentando ir para a Europa. Muitos de vocês devem lembrar de ver várias tragédias aparecendo no jornal, como barcos afundando enquanto as pessoas tentavam atravessar o mar Mediterrâneo. Merkel falou para os líderes da Europa ajudarem a acolherem esses refugiados, mas muitos políticos começaram a fazer uma campanha anti-migratória e, dessa vez, a Merkel não conseguiu achar um consenso. Com as coisas barradas, os refugiados começaram a se aglomerar nos países das fronteiras, criando uma grande crise humanitária. Os líderes europeus ficaram divididos e Merkel acabou tendo que trabalhar sozinha, mais que qualquer outro país europeu, a Alemanha aceitou mais de 140 mil refugiados. E, no começo, as coisas até que estavam indo bem. Os alemães receberam eles com braços abertos, fizeram fachos e tal, e 33% da população dizia que eles podiam ainda receber mais refugiados. Mas, então, começou a ter um aumento de assaltos e roubos em Colônia e algumas outras cidades da Alemanha, onde eles suspeitavam que muitos desses incidentes foram cometidos por pessoas que se aparentavam africanas ou árabes. Isso fez com que a opinião do público mudasse bastante e, ao mesmo tempo, a popularidade de Merkel começou a cair. Os partidos que eram contra essas imigrações começaram a crescer e a coalizão de Merkel perdeu muita força e muitos de seus votos foram para esses novos partidos. E, então, perdendo a força e o apoio daquela coalizão que ela conseguiu, que durou por muitos anos, Merkel acabou saindo da liderança do partido e ela não vai ser mais a candidata para a próxima chancelaria. Então, ela vai continuar no poder até o fim do seu mandato em 2021. Sem Merkel lutando para deixar a Europa unida, muitos não sabem o que vai ser do continente ou da União Europeia. Outros partidos mais extremistas têm ganhado bastante força e deixando Merkel como uma das últimas defensoras da União. E, então, com o Merkel de fora, surge na Europa um vácuo de poder. Quem que vai ser esse novo líder europeu mais influente? Será que vai ser alguém que compartilha essa ideia de Merkel? Alguém mais extremista? Alguém mais liberal? Alguém mais conservador? Ou alguém mais de esquerda? Aproveitando que falamos sobre a Alemanha, eu quero apresentar aqui o meu xará e amigo Davi, ou David. Ele é do canal Irmão Alemão. E se você gosta de alemão ou tem interesse de aprender o idioma ou gosta da Alemanha em geral, dá uma olhada no canal dele no YouTube e no Instagram dele, que ele ensina várias coisas de alemão e também faz vídeos reagindo a coisas aqui do Brasil e também explicando algumas coisas sobre a Alemanha. Então, eu vou deixar o canal dele no link aqui na descrição ou você pode clicar no cartão que vai aparecer aqui. Mas, por enquanto, é isso aí. Para mais vídeos com temas de relações internacionais, deixem seus comentários aqui com tópicos de sugestões de temas para a gente debater. E não se esqueça de novo de ligar aquele sininho para saber quando que vai vir os próximos vídeos. Nos vemos lá. Tchau! 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 Tchau!